É isso aí galera, tô chegando na área aí, Emerson Braza novamente aí, queria agradecer a todos vocês aí que compram as minhas apostilhas, meus materiais aí, instrumentos musicais, beleza? Tô aqui pra falar da nova promoção que eu tô lançando aí, você comprando uma apostila por 30 reais, você concorre a um cavaquinho desse aqui com mais 49 pessoas, beleza? Beleza? Comprando duas apostilhas você concorre a dois cavaquinhos, beleza? Por 60 reais, comprando três apostilhas por 90 reais, você concorre a dois cavaquinhos e mais um banjo. E agora, comprando quatro apostilhas por 100 reais, você irá concorrer a quatro instrumentos musicais, beleza? Você pode ganhar quatro instrumentos musicais, beleza? Dois cavaquinhos e dois banjos, beleza? E o que é legal nessa promoção é que é o seguinte, você gastou 100 reais, se você não for sorteado, você vai ter um desconto de 100 reais na compra de qualquer instrumento musical na minha loja lá, beleza? Cavaquinho, banjo ou violão, você vai ter esse desconto aí, beleza? Se você comprar uma apostilha de 30 reais, você vai ter um desconto de 30 reais, vai ter um cupom de 30 reais, beleza? Então participe, galera! Valeu, valeu, hein! Tchau, tchau!